Por que estás a chorar? Dizendo Senhor, eu não vou conseguir Porque se sempre sei Deus não está a me ouvir Parece que o céu é de bronte Meu Deus não me ouve Não quer me ouvir Saiba que Deus não é um homem Para desistir Deus não me diz não Não é se nada me diz não Não é se nada me diz não Sabe por que? Deus está a te ouvir Comece a olhar Nas madrugadas Pois a hora É chegada A tua vitória Se você prevê essa noite A tua vitória Ela vai chegar Não é se nada me diz não Ela mandou Que é da sua E me leva Quero te falar que o homem Que tudo sofreu Mas não desistiu Só um certo de Deus Quanto deles Olha o que disseram a Jó Ele é o meu Deus Mas ele assim respondeu Mesmo que o meu Deus me mate Ele é o meu Deus Não desamir Não desamir Deus está a me ouvir Não desamir Não desamir Não desamir Não desamir Não desamir Pois a hora É chegada A tua vitória É chegada A tua vitória Amém